Louvados, seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican Media, que transmite o Ângelos deste domingo, 10 de janeiro, conduzido pelo Papa Francisco. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican Media, Mariângela Jaguraba. Agradecemos a assessoria do nosso técnico Adriano Vitale. Saudamos as pessoas que nos acompanham pelo rádio, pela televisão e internet e através do portal Vatican News e os nossos amigos do Facebook e YouTube. Uma saudação especial às emissoras que a partir deste momento estão coligadas com o Vatican Media. Rádio Aparecida, TV Aparecida, Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, Rede Milícia da Imaculada e Rede Milícia Sate, Rede Fraternidade do Rio Grande do Sul, Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, Web TV Tropicana da Paraíba, EWTN e TV, Rádio Dom dos Salesianos de São Paulo, Rádio Carmo das Irmãs Salesianas de Guaratinguetá, São Paulo, TV Evangelizar e Rádio Evangelizar, Rádio SOS Vida, Scalabrine e Rádio Web de Massachusetts nos Estados Unidos, Rádio Gregoriana em Campo dos Goitacazes no Rio de Janeiro, TV e Rádio Renascidos em Pentecostes, TV Imaculada Conceição, Rádio Maria de Brasília, Rádio Maria de Portugal, Rádio Aliança, Rádio TV Riomar de Manaus, Rádio Nazaré de Belém, Rádio Renascença e demais emissoras espalhadas por todo o Brasil. Nós saudamos também as emissoras que nos retransmitem no continente africano, Cabo Verde, Angola, Rádio Pax em Beira, Moçambique e Rádio Salmanse na Guiné-Bissau. Sejam todos bem-vindos a esta transmissão do Ângelos deste domingo. Nós estamos vendo as imagens da Praça São Pedro. Alguns fiéis estão ali presentes aguardando o Santo Padre que daqui a pouco dará início ao Ângelos Dominical. Estamos vendo a residência apostólica do Santo Padre de onde o Papa faz as orações dominicais do Ângelos. Nós queremos recordar que o Papa Francisco também comentou sobre o ataque ao Congresso dos Estados Unidos antecipando uma entrevista que ele dará à TV Média 7 Italiana no Canal Cinque na noite deste domingo. Os eventos que aconteceram no Capitão Hill foram também uma surpresa para o Papa. Mesmo que nenhuma sociedade possa se considerar imune a forças subversivas internas. Então, durante esta entrevista que será transmitida à noite no Canal Cinque da TV Média 7, o Papa fala sobre o que aconteceu no dia 6 de janeiro quando os manifestantes atacaram o Congresso dos Estados Unidos. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o batismo do Senhor. Poucos dias atrás, deixamos o menino Jesus visitado pelos reis magos. Agora o encontramos como adulto nas margens do Jordão. A liturgia nos faz dar um salto de cerca de 30 anos, 30 anos dos quais sabemos uma coisa. 30 anos em que Jesus fugiu como imigrante para o Egito e depois aprendendo a profissão como com José. E depois aprendendo a profissão, estudando. É impressionante que a maior parte do tempo do Senhor na Terra foi passado desta maneira, vivendo a vida de todos os dias, sem aparecer. Pensamos que nos Evangelhos foram três anos de pregações, milagres. e durante todos os outros anos de vida foram escondidos, vivendo na família. É uma bela mensagem para nós. Nos revela a grandeza do cotidiano, a importância aos olhos de Deus de cada gesto e momento da vida, mesmo os mais simples e escondidos. Depois desses 30 anos de vida oculta, começa a vida pública de Jesus. e começa com o batismo no Rio Jordão. Jesus é Deus, mas por que Ele tem que se batizar, se faz batizar? O batismo de João consistia num rito penitencial. Era um sinal da vontade de se converter, ser melhor, pedindo perdão de seus pecados. Jesus certamente não precisava disso. De fato, João Batista tenta de se opor, mas Jesus insiste. Por quê? Porque Ele quer estar com os pecadores. Por isso, Ele entra na fila com eles e realiza o mesmo gesto deles. E o faz com o comportamento deles, deles que, como Ele diz no hino litúrgico, se aproximava com os pés e as mãos nus, sem cobrir nada, assim, pecadores. É o gesto que faz Jesus. É o que faz Jesus. E Ele entra no rio para se imergir em nossa mesma condição. O batismo, de fato, significa imersão. No primeiro dia de Seu ministério, Jesus nos oferece o Seu manifesto programático. Ele nos diz que não nos salva não nos salva do alto, com uma decisão soberana ou um ato de força, um decreto, mas Ele nos salva vindo ao nosso encontro e tomando sobre si os nossos pecados. É assim que Deus vence o mal do mundo, abaixando-se e assumindo. É também a maneira pela qual nós podemos elevar os outros, não julgando, não intimando, dizendo-lhes o que fazer, mas fazendo-se próximo, compadecendo, compartilhando o amor de Deus. A proximidade é o estilo de Deus em relação a nós. Ele mesmo diz isso a Moisés. Pensem, qual povo tem um Deus assim tão próximo como vocês têm a mim? A proximidade é o estilo de Deus em relação a nós. Depois desse gesto de compaixão de Jesus, acontece uma coisa extraordinária. Os céus se abrem e a Trindade finalmente se revela. O Espírito Santo desce em forma de pomba e o Pai diz a Jesus, Tu és meu Filho amado. Deus se manifesta quando a misericórdia aparece. não se esqueçam disso. Deus se manifesta quando a misericórdia aparece, porque esse é o Seu rosto. Jesus se torna o servo dos pecadores e é proclamado Filho. Ele se abaixa sobre nós e o Espírito desce sobre ele. O amor chama o amor. É válido também para nós. em cada gesto de serviço, em cada obra de misericórdia que fazemos, Deus se manifesta. Deus pousa o Seu olhar sobre o mundo. Isso é válido para nós. Mas antes que façamos qualquer coisa, nossa vida é marcada pela misericórdia que se pousou sobre nós. Nós somos salvos. gratuitamente. A salvação é grátis. É um gesto gratuito de Deus em relação a nós. Sacramentalmente, isso se realiza no dia do nosso batismo. Mas também as pessoas que não são batizadas recebem a misericórdia de Deus sempre. Deus está ali que espera para que espera que se abra as portas do coração e se aproxima. Permitam-me dizer, Ele nos acaricia com a Sua misericórdia. Que a Nossa Senhora que agora rezamos nos ajude a proteger a identidade de ser misericordiados. que está na base da fé e da vida. Ave Maria, gratia plena, dominos tecum, benedicta tui mulheribus e benedicto fruto ventre tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Inciencilia Domini, fiat mii secundum verbum tu. Ave Maria, gratia plena, dominos tecum, benedicta tui mulheribus e benedicto fruto ventre tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Et ben muncaro factum est. Et habitali in tin nobis. Ave Maria, gratia plena, dominos tecum, benedicta tui mulheribus e benedicto fruto ventre tui Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ora pro nobis Santa Dei Genetris, uti ligni e ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in quesumus Domine, mentibus nostris infunde, utiangelo nunciante, Christi, Filitui, incarnazione cognovium, prepassione meios et crucem, a resurrecyion gloria en producamur, per Christum Domino nostre. Amén. Sicuterat in principio et nunc et semper et in séculas secullorum. Amén. Cituterat in principio et nunc et semper et in séculas secullorum. Amén. Profideli Bote fontis, le boge mette l'Antoniej Amém. Queridos irmãos e irmãs, Saúdo afetuosamente os povos dos Estados Unidos abalados pelo ataque ao Congresso. Rezo por aqueles que perderam suas vidas neste dramático momento. Reitero que a violência é autodestrutiva, destruidora sempre, e não se ganha nada com a violência, se perde. Exorto as autoridades do Estado a manter um elevado sentido de responsabilidade a fim de acalmar os ânimos e promover a reconciliação nacional e os valores democráticos arraigados na sociedade americana, norte-americana. Que a Virgem Maria Imaculada Padreira dos Estados Unidos ajude a manter viva a cultura do encontro, a cultura do cuidado, caminho via maestra para construir o bem comum. Que faça isso com todos, com todos aqueles que moram, que habitam aquela terra. E agora eu saúdo de coração todos vocês que estão coligados através dos meios de comunicação. Como vocês sabem, por causa da pandemia, hoje eu não pude celebrar o batismo na Capela Sistina, como acontece geralmente. Desejo assegurar a minha oração pelas crianças que foram inscritas para o batismo dos seus pais, padrinhos e madrinhas. E recordo também todas as crianças que recebem o batismo neste momento, recebem a identidade cristã, recebem a graça do perdão, que Deus abençoe a todas. Amanhã, queridos irmãos e irmãs, se concluído o tempo do Natal, retomaremos o caminho do tempo comum. Invoquemos a força e a luz do Espírito Santo para que nos ajude a viver com amor a vida cotidiana e a tornar a vida extraordinária. É o amor que muda. As coisas ordinárias, cotidianas, parecem realizar no modo cotidiano ordinário, mas é o amor que dá o mais. Deus inspira os nossos pensamentos e ações de todos os dias. Desejo a todos vocês um bom domingo. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até logo. E o Papa Francisco conclui então o Ângelos deste domingo realizado da Biblioteca do Palácio Apostólico, nesse período em que estamos vivendo a pandemia de coronavírus. Nós agradecemos a você que esteve em sintonia conosco. Desejamos a você também um bom domingo e uma boa semana. E recordamos que hoje o Papa Francisco considera essa entrevista à TV Media 7 da TV Italiana do Canal 5, onde o Papa diz na entrevista que é preciso aprender com a história. Ele também fala sobre a escolha ética de se vacinar e espera que todos os façam isso. O Papa também, durante essa entrevista, ele disse que já se inscreveu para receber, para se vacinar contra o coronavírus. Amigo ouvinte, obrigada pela sua participação. Tenha um bom domingo, uma boa semana e louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Amigo ouvinte, obrigada pela sua participação.